Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema da Mackenzie para vocês. As dilatações lineares de duas hastes metálicas A e B são dadas em função das respectivas variações de temperatura, de acordo com os diagramas abaixo. A haste A tem a 0 grau Celsius o comprimento de 100 cm e a B 100,1 cm. Em qual temperatura as hastes A e B apresentam o mesmo comprimento? Então vejam, a variação do comprimento vai ser comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Então do gráfico eu consigo tirar ΔL sobre ΔT. A variação do comprimento, dividido pela variação da temperatura. Eu consigo tirar do gráfico. Então eu vou tirar o α, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação... Opa, 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 de novo. Então, isso daqui vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Tá vendo? Joguei o Δt para baixo, então ficou Δl sobre Δt, vai ficar comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Certo? Estava copiando aqui direto, né? Então, esse daqui foi para baixo e ficou comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação. Então, do A vai ser o quê? O comprimento inicial do A vezes o coeficiente de dilatação do A vai ser o quê? 150 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, tá? Isso daqui quer dizer que o 10 elevado a menos 3 se aplica a isso aqui. Então, vai ficar 150 vezes 10 elevado a menos 3, numa variação de 100 graus Celsius. Isso daqui vai ficar aqui, comprimento inicial de A vezes o coeficiente de dilatação de A vai ser o quê? 150 vezes 10 elevado a menos 5. Está vendo? Aqui é 10 ao quadrado, vai para cima, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3 com menos 2, 10 elevado a menos 5. Tá? Vou aplicar a mesma coisa agora para o B. Então, vai ficar comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B vai ser o quê? Vai ser a variação de comprimento de B, que é 100,1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre a mesma variação de temperatura que é 100 graus. Então, comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B vai ser 100,1 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Vou fazer um destaque nesses dois valores aqui. Por quê? Porque agora o que eu vou fazer? Ele está dizendo, ele quer saber em qual temperatura as hastes vão ter o mesmo comprimento. Então, eu quero saber o comprimento final de A igual ao comprimento final de B, certo? Só que o comprimento final de A é o quê? É o comprimento inicial mais a variação, mais a variação do comprimento. Então, vai ser comprimento inicial de A mais delta L de A. Isso vai ser igual ao comprimento inicial de B mais delta L de B, certo? E o quê que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o que eu tenho. Lembrando que delta L de A, ó, delta L, tá? Delta L é o quê? É o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, o comprimento inicial de A a zero grau Celsius, 100. Então, vai ser 100 mais delta L de A. Delta L de A vai ser o quê? O comprimento inicial de A vezes alfa A vezes a variação da temperatura, que eu não sei. Então, vai ser aqui, ó, esse valor, 150 vezes 10 elevado a menos 5 delta teta, tá? Isso vai ser igual ao quê? O comprimento inicial de B. O comprimento inicial de B, 100,1, mais esse aqui, comprimento inicial de B vezes alfa B, né? Então, vai ser 100,1 vezes 10 elevado a menos 5, vezes delta teta, tá? Ó, revendo aqui, tá? Então, o comprimento final de A vai ser o comprimento inicial mais a variação do comprimento. O comprimento final de B vai ser o comprimento inicial de B mais a variação do comprimento, certo? Só que a variação do comprimento é o quê? É o comprimento inicial vezes o alfa, que eu tenho do A e tenho do B, tá? Vezes o quê? Vezes a variação da temperatura, que eu não sei quanto é. É exatamente isso que eu quero saber. Em qual temperatura que elas têm o mesmo tamanho? Então, qual é a temperatura em que L e A vai ser igual a L e B? Então, L e A é isso aqui, ó, comprimento inicial do A a 0 graus, 100, e a variação do comprimento até essa dada temperatura, né? De 0 até essa dada temperatura vai ser o quê? Vai ser esse valor vezes o delta t, delta temperatura. E o B vai ser o comprimento inicial de B mais esse valor aqui vezes o delta t. O quê que eu vou fazer? Vou jogar o que tem delta t para um lado e o que não tem delta t para o outro. Então, eu vou só reescrever essa equação aqui para ficar claro. 100 é o comprimento inicial de A. Mais 150 vezes 10 elevado a 5, que é esse aqui, 10 elevado a menos 5, que é esse aqui. Então, 150 vezes 10 elevado a menos 5 vezes delta teta, tá? Aqui é a fórmula. Vai ser igual a 100,1 mais esse valor aqui, ó, 100,1 vezes 10 elevado a menos 5 vezes delta teta, que é a variação da temperatura. Então, eu vou jogar o que tem delta teta para cá e o que não tem para cá. Então, vai ficar aqui, ó, 150 vezes 10 elevado a menos 5 delta teta, que é esse aqui, menos 100,1 vezes 10 elevado a menos 5 delta teta, igual, tá? Então, eu peguei isso aqui e joguei para cá e ficou negativo. Vai ser igual a 100,1 menos 100, tá? Então, 150 e isso aqui menos 100,1, a mesma coisa, vai ser o quê? Então, 100, 150 menos 100 dá 50, só que não é 100, é 100,1, então vai dar o quê? 49,9 vezes 10 elevado a menos 5 delta teta, vai ser igual ao quê? 100,1 menos 100, 0,1. Então, delta teta vai ser o quê? Vai ser 0,1 dividido por 49,9 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, jogando esse 10 elevado a menos 5 para cima, fica 10 elevado a quinta, vezes 0,1, vai ficar o quê? Vai ficar, então, essa vírgula vai pular 5 casas para frente, porque isso aqui vai virar 10 elevado a quinta. Então, 10 elevado a quinta vezes 0,1, então essa vírgula que estava aqui vai fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5 casas, dividido por 49,9, tá? E isso daqui, se isso aqui fosse 50, 100 dividido por 50 dá 2, tá? Então, daria 200. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 200 grãos Celsius. Essa é a variação da temperatura que a barra vai sofrer, as duas barras vão sofrer, para que o comprimento final seja igual das duas, que foi o que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, é aproximadamente, porque isso aqui, na verdade, vai dar 200,4, se não me engano, 200,4. Tá? Vai dar 200,4. Então, é aproximadamente 200, porque isso aqui é quase 50, né? É bem próximo de 50. 100 dividido por 49,9 dá um pouquinho mais de 2, dá 2, alguma coisa. Só que como tem aqui o 0,0, então fica 200. Tá bom? Esse problema aqui, de todos, é o que eu achei mais chatinho. Por quê? Porque em nenhum dos outros anteriores, porque esse problema faz parte de uma playlist, tá? Então, se você chegou até aqui, ou se você chegou direto nesse problema, veja que ele faz parte de uma playlist, tá? De dilatação. Ele é o último da dilatação linear. Ele é o que tem o gráfico mais complicadinho, porque o eixo vertical, em vez de ser só o comprimento, é a variação do comprimento, em função da variação da temperatura, tá? Então, a gente tem que fazer uma matemáticazinha aqui, para conseguir não errar e não se perder nesse aqui, tá? Mas esse problema aqui é só para quem vai fazer vestibular difícil. Quem vai fazer vestibular fácil, pode pular ele. E eu tenho certeza que vocês não vão pular ele. Mas se tiver alguma dúvida, poste nos comentários nesse vídeo, que eu respondo, eu esclareço. Dá um joinha nesse vídeo aí, inscreva-se no canal, se ainda não é, e compartilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Até a próxima! Tchau, Tchau!